Nesse vídeo eu quero compartilhar minha experiência sobre cambiar dinheiro aqui na Argentina, como trocar real por peso argentino e vice-versa. Então, tem algumas formas de fazer isso, a tradicional é realmente na fronteira, você já fazia troca de uma casa de câmbio, ou em alguma casa de câmbio aqui dentro da Argentina mesmo, geralmente vai ter cidades maiores, tá certo? Ponto negativo, de repente você consegue uma cotação mais baixa, e aí seria bom trocar em casas oficiais, para ter certeza que a tua nota vai ser verdadeira, vai se trocar na rua, ou há risco de ser falsa. Positivo, recentemente teve algumas mudanças com o novo presidente, e a cotação está boa, eu conversei com um casal brasileiro, lá de São Paulo, a gente se encontrou lá em Bariloche, e eles falaram que conseguiram uma cotação, assim, muito boa, um real igual a 125 pesos. Outra forma de você conseguir trocar dinheiro aqui na Argentina, é utilizando o aplicativo da Western Union, é gratuito, bem fácil, vai se cadastrar, bem fácil de utilizar também, se vocês quiserem um vídeo do tutorial, é só pedir aqui que eu faço para vocês. Basicamente, você coloca lá a quantia real que você quer transferir, faz um Pix, acha que é uma agência da Western Union, vai lá com o teu documento e com o código do aplicativo, mostra para o atendente lá, e consegue fazer o saque, tá bom? Eu fiz dois saques na Western Union, em agências diferentes, e isso aqui foram saques baixos, valor baixo, um de R$200, o outro de R$260. Lembrando que o Western Union cobra uma taxa lá de R$10,00 para transferir o Pix, tá? Eu acho que é proporcional ao valor, tá bom? Mas assim, na faixa de R$8,00 a R$10,00, com o valor que eu transferi, tá? E a taxa de câmbio, eu consegui de R$1,00 e R$92,00 pesos, tava com R$190,00 pesos, equivalente a R$1,00. Tava excelente para mim, né? Porque é mais próximo do dólar blue. E caso você não, como eu falei, cambiei pouco dinheiro argentino, porque a grande maioria das coisas, eu passei tudo no cartão de crédito, tá? O cartão da Nubank mesmo, Mastercard, eu tinha ouvido falar que alguns estabelecimentos não se davam Master, apenas Visa, mas nos postos de gasolina, estação de serviço e até mesmo no Chile, a gente usou Mastercard. Não teve problema nenhum para a gente comprar o nosso ticket para o teleférico lá do vulcão. Foi no Mastercard, tudo no cartão. Agora, na fatura provavelmente vai vir a taxa de IOF, e aí eu vou verificar se vai ser essa taxa de câmbio oficial ou se vai ter algum tipo de estorno, porque eu tinha ouvido em alguns vídeos que eles iam dar uma bonificação ali no cartão de crédito para incentivar o turismo, né? E aí isso aí equivale a câmbio do dólar blue, que é o que a Argentina utiliza aqui, os moradores utilizam, né? Que é uma taxa mais favorável para eles, de poder aquisitivo. Então assim, de forma resumida, como cambiar, é uma tradicional, fronteira, caixa de câmbio ou cambista, né? O S-Triuno, dessa forma. Alguns locais que a gente foi pagar, a gente perguntava se aceitava cartão de crédito, tipo barraquinha, sabe? Aquelas artesanato, questão de truque assim. Aí um ou outro não aceitava cartão de crédito, e a gente não tinha conseguido sacar ainda. Aí eles falavam, você não tem Pix do Mercado Livre? Como pagar pelo Mercado Livre, alguma coisa assim? Então como o Mercado Livre a gente, muitas pessoas usam no Brasil, pode ser que dê para usar aqui. Mas a gente não sabe por que a gente não utiliza lá. É Mercado Pago. É Mercado Pago, perdão. Estava confundindo as bolas aí. Então, a política do Mercado Pago, você consegue fazer o pagamento aqui. Aí você tem que verificar se consegue usar o mesmo brasileiro, enfim. Você tem que baixar aqui e utilizar daqui mesmo. Mas fica aí a informação para você correr atrás, já que muitos argentinos, pelo menos uns, sei lá, 4, 6 argentinos falaram isso para a gente. Ah, inclusive no Chile também. No Chile, uma moça também falou que aceitava do Mercado Pago. Bom, vai para ser um vídeo curto mesmo. Se ajudou vocês aí, eu espero que sim. Deixe um comentário aí se ajudou, se for de valia. E é isso, assiste outros vídeos aí de rolê, de turismo, aventuras, nesse canal aqui, o Catarinense. Beleza? Muito obrigado por assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.